Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer uma mini resenha desse perfume aqui, que é o Ilia Tradicional. Ele tem 50 ml. Quem me mandou foi a Dani, do nosso espaço aqui, nossa parceira, Dani Cavalcante. Esse perfume, gente, é classificado como um floral intenso. Ele tem flores brancas, vanila, musky, notas frutadas e com natural, ingrediente natural extraído da paramela, que eu não sei o que é. Ele vem nessa caixinha aqui. A embalagem dele é esse rosinha, bonitinho, ó. Ele é muito gostoso, gente. A Dani me mandou ele, eu já tinha curiosidade de conhecer, eu quero ter a linha completa dos Ilias. Eu quero muito o Ilia Laços também, porque falam que ele é maravilhoso. Eu vou abrir aqui, que eu usei ele muito essa semana. Ai, gente, eu sinto uma nota de champanhe nele. Eu sinto o lado floral. Ele é bem adocicado, cheirinho de princesa. Então, se você quer um cheirinho meigo de princesa, aposta no Ilia Tradicional, tá? Que você não vai errar. Eu acho que ele é um perfume fácil de agradar também, pra dar de presente. Porque é um perfume delicado, muito, muito, muito gostoso. Amei demais. E, assim, vale muito a pena. Ele é super princesinha. Fixou na minha pele umas oito horas, tá, gente? Teve uma projeção de três a quatro horas. E ele tá em promoção no Espaço da Dani também. Confiram lá, gente, que agora, em época de Black Friday, muita coisa vai entrar na promoção. Eu amo essa linha dos Ilias. Ele é classificado como... Deixa eu ver se tá escrito. Como o Del Parfum, ó. Então, ele tem uma quantidade maior de essência. E eu achei que vale muito a pena. O frasco é lindo. O cheiro é muito gostoso. Eu sinto esse toque de baunilha. Sinto uma nota de champanhe. Que eu não sei se tem nele. Mas, assim, muito delicado. Muito princesinha. Então, assim, se vocês quiserem um perfume pra não errar. Um perfume também pra você usar estilo ano novo. Por ter esse toque de champanhe. Pode investir com certeza nesse Ilia. Que vocês não vão se arrepender, tá? Vale muito, muito a pena. Tô apaixonada por essa delicadeza em forma de perfume. Então, assim, apaixonada estou. Vou usar muito, 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 muito mesmo. Então, se inscrevam no canal. Deixem aí os comentários. O que vocês acham desse perfume. Comprem muito no Espaço da Dani, gente. Que eu vou ficar muito, muito feliz. E me marquem, tá bom? Essa foi a mini resenha do Ilia. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.